100 litros? 10 toneladas? 10 toneladas de bateria. Se a gente for falar de meio ambiente, então vamos lá, vamos falar do carro elétrico. Tem algumas coisas assim que na minha cabeça a conta não fecha. O que a gente quer? Ser amigo do meio ambiente. 65, 70% do combustível que a gente utiliza é diesel no transporte rodoviário. Então logo, se a gente quer resolver um problema de meio ambiente, o combustível que mais fere o meio ambiente é o diesel. Tudo bem? Perfeito. Quando você tem um carro dentro da cidade, a gente chegou até aqui, parou o carro aqui, talvez tenha ficado o dia inteiro parado, esse é o carro a gasolina, esse é o carro a etanol. O caminhão a diesel está queimando petróleo o dia inteiro e caminhão parado é prejuízo. Logo, a gente se quer melhorar o meio ambiente, a gente tem que tentar fazer o caminhão celerético. Mas só qual é o problema? Para você fazer um caminhão andar mil quilômetros, dois mil quilômetros, na bateria ele não roda. Você tem um carro híbrido e você nota que na cidade ele tem um bom desempenho. Mas quando vai para a rodovia, o desempenho cai. Esse é um problema do motor elétrico com bateria. Ele derrete quando você vai para uma aceleração a 100, 120 quilômetros por hora. O que um caminhão faz? Ele só fica rodando dentro de uma rodovia. Então, chega uma hora que você precisa aumentar os packs de bateria. Um caminhão que deveria transportar carga como peso, ele está transportando bateria. O caminhão foi feito para transportar carga e não bateria. Então, quando você muda para o hidrogênio, você tira as baterias basicamente, você vai ficar com uma bateria menor só para aproveitar a parte de regeneração. Você usa muito menos. E eu vou dizer mais. Eu estava com a ministra da Alemanha e ela foi muito clara. precisamos tirar a pressão sobre a rede elétrica da Alemanha. Veja bem, eu não li isso em nenhum lugar. Ela falou para mim. Mas aí é por causa da Rússia, né? A cagada da Rússia. O que acontece? Eles disseram assim, nós precisamos de energia elétrica no inverno para sobreviver. Para esquentar, para aquecimento. E a Europa é muito dependente da energia elétrica. É que a gente no Brasil não passa por isso. A gente não está acostumado com isso. Lá eles usam no inverno. Imagina o tanto de eletricidade que eles usam. Para aquecer, né? Para aquecer, exatamente. É, mas aí eles tinham isso em abundância com a Rússia, né? Sim, sim. Por causa da guerra. A Rússia foi lá e ó, tirou gás os caras, cortou gás. Eles vão fazer um, segundo eles, né? Vão fazer um investimento de bilhões no hidrogênio verde. E eles vão precisar, por exemplo, da Arábia Saudita e do Brasil. Então, se nós, que somos muito fortes em hidrogênio verde, inclusive exportamos já hidrogênio verde, se essa moda realmente pega, ou se essa tecnologia realmente pega, coloca o Brasil na janelinha, na matriz energética mais importante que pode mover o mundo, que é o hidrogênio verde, como eu disse, algo em abundância. Então, a gente deveria torcer para o hidrogênio verde. O que acontece, às vezes, sobre dificuldade, a própria Toyota, por exemplo, ela tem o Mirai, e o Mirai é a hidrogênio verde também, só que olha que interessante. Mas isso já está à venda? Já tem. O Mirai, por exemplo, é um carro a hidrogênio verde. Eu não sabia que tinha. O que é um barato, o carro elétrico com hidrogênio? Num Brasil, do tamanho que ele é, o hidrogênio em São Paulo, por exemplo, porque tem muita cana de açúcar, pode vir da cana, pode vir do etanol. Perfeito. Lá no sul, pode vir do biometano, não importa da onde vem. Do milho, da onde vem. Lá no Nordeste, que é outra coisa, o hidrogênio pode vir de uma outra matriz. Então, é um carro global, que independe para o país onde ele vai, você tira o hidrogênio de onde você quiser. O que não é legal. O que não é legal é você tirar o que a gente chama de hidrogênio cinza. Por quê? O gás que sai do petróleo também se transforma em hidrogênio. E esse hidrogênio não é legal sob o ponto de vista do meio ambiente. Mas ele funcionaria, por exemplo, com o gás. E aí a gente começa a ouvir umas lendas. Tem umas coisas, eu respondi um negócio recentemente no meu Instagram, que eu tenho agora uma mania, uma mania assim, a gente pegou um jargão do tipo, é pra acabar, é pra acabar. E aí, cara, eu vi um cara falando assim, não, cuidado! Hidrogênio verde! Você tem noção com quantos de pressão, quantos bar de pressão entra no tanque? O hidrogênio verde é perigoso. Brother, você anda há 200 anos em cima de um tanque de gasolina com um troço que solta a faísca. Você está preocupado com o hidrogênio. Você anda em cima de uma bateria com lítio. E você está preocupado com o hidrogênio. Que se explodir a 10 dias pra pagar um incêndio. A toda hora você vê um carro pegando fogo, a toda hora você vê um carro elétrico pegando fogo, e aí querem vender um fantasma do hidrogênio verde. Eu sou um defensor do hidrogênio verde. É a matriz que você acredita onde vai virar mais. Mais do que virar... Porque é o seguinte, Carioca, imagina o seguinte. Vou te fazer uma pergunta. Por que você tem um carro híbrido? Por uma questão... De economia. São vários fatores. Vamos lá. Eu precisava trocar de carro. Boa. Certo? E quando você vai trocar de carro, a primeira coisa que eu penso, eu sou um cara que eu penso em tudo longo prazo. Então, eu falei assim, eu preciso comprar um carro pensando como é que eu vou depois me desfazê-lo. Tá certo? Boa. Corretíssimo. Então, eu vou comprar um carro e digo, olha, esse é o último modelo desse carro. Eu falo, olha, é o que eu não quero. Sim. Porque eu acho que o poder deles já é uma coisa que se desvaloriza. E depois a gente chama de sapato, né? Ter o sapato. Enfim, eu pensei nisso. Eu já queria ter essa experiência de um carro elétrico, que é a montadora, que eu amo, que é a Volvo. Tudo que eles fazem, eu acho que eles fazem muito bem. Pensei, fiz um estudo sobre em relação a consumo na cidade, porque é onde é o meu fluxo, é um carro pra trabalhar na cidade. Eu fiz as contas, botei no lápis, eu falei, pô, vou fazer uma economia aí de 10 mil por ano. Sim, sim. Então, foi um número importante. Um número muito importante. Não vou poluir, não tenho mais rodízio, e eu ainda tenho desconto de 30% no IPVA. Então, foram várias coisas que me fizeram. Eu precisava trocar de carro, então, eu fiz uma compra muito bem pensada. Do carro, foi nesse modelo. Eu olho seguro, eu olho tudo. O carro híbrido, ele é hoje uma das melhores alternativas. O que me incomoda é as pessoas chamarem o carro híbrido de carro elétrico. Ah, sim, eu bolo. Acabou de chamar aqui. Por quê? Porque o carro híbrido... Olha o que tem carro elétrico aqui. Não, você não tem que assim, eu falo, o híbrido eu acho legal. É. Eu não gosto 100% elétrico. Isso. Eu não curto. E isso cria uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Por quê? O teu carro híbrido, ele tem um motor a combustão. Se ele tem um motor a combustão, ele queima gasolina. Se ele queima gasolina, por que que quando você vai buscar uma pesquisa pra falar do quanto aumentou as vendas de veículo elétrico, aí você pega a própria Associação Brasileira de Veículos Elétricos e falam assim, aumentou 76%. Só que a hora que você vai fazer a conta, quase 70% desse número é de veículos híbridos. Só que o veículo híbrido, ele leva um motor a combustão. Então, na cabeça de quem tá ouvindo isso, lança essa frase que você lançou no começo, que foi o seguinte, ó, tá crescendo mais do que a gente imagina, tá? Por causa do híbrido. E a gente pega marcas como a Volvo, por exemplo, ela não te dá outra escolha. Esse é um outro detalhe. Hoje, dentro do segmento premium, dificilmente você consegue comprar um carro que não seja híbrido. 100% combustão, hein? Aí, meu amigo, qualquer coisa rampa, qualquer coisa vende. Mas fiquei sabendo, não sei se é verdade, que pras montadoras é o pior dos cenários. O carro híbrido, pra produzir o custo de produção, são dois motores. Sim, sim, sim. Que custa muito caro pra... Sim, misturar as duas tecnologias. A montadora se ferra, pra produzir. Ou ela prefere elétrico ou combustão. Não, elétrico eu acho que é o melhor caminho pra montadora. É, qual que é o problema? Então, vamos lá. Se a gente buscar aí, as informações, elas estão na internet, pra quem quiser. É, custo fabril, sabe? Sim, sim, sim. E de fontes importantes. O que que ocorre? Pra mim, onde é que tá o nó em toda essa história?